Gente, o assunto agora é o 7 de setembro. O tradicional desfile do Dia da Independência aconteceu ontem de manhã em Brasília com o tema Democracia, Soberania e União. A cerimônia foi a primeira sobre o terceiro mandatário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem acompanhou todo o evento de perto foi a repórter Lorraine Ferreira, que chega agora trazendo mais detalhes pra gente. O presidente Lula chegou ao desfile em carro aberto, acompanhado da primeira-dama Janja. O casal acenou para o público das arquibancadas e seguiu para a tribuna de honra, com cerca de 200 lugares para autoridades. Foram duas horas de desfile que empolgou quem assistia. Mais de 2 mil militares das forças e estudantes de escolas do Distrito Federal participaram do evento. Mas quem foi ovacionado pelo público foi o Zé Gotinha, mascote da campanha de vacinação no país, que representou a área da saúde. Outros três eixos temáticos também foram representados. A paz e soberania, que contou com a participação de integrantes das forças em missões de paz da ONU, e a área da ciência e tecnologia, que foi representada por membros do Instituto Militar de Engenharia e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A defesa da Amazônia trouxe povos originários fazendo votos de cuidar da floresta em língua nativa. Lula não fez discurso durante o evento. O objetivo do desfile esse ano foi desvincular a imagem política do evento, que nos últimos anos foi usado para promover ações do governo. O Planalto distribuiu bonés e bandeiras do Brasil para reforçar o slogan escolhido, democracia, soberania e união. Representa democracia, né? Eu amo esse estudo. Muito legal, muito legal ver a representação feminina nos batalhões do Exército da Aeronáutica e da Marinha, e ver que o nosso Estado está ficando mais plural. A participação dos indígenas também no batalhão de selva e o juramento que eles fizeram na língua nativa deles foi muito tocante. A Esquadrilha da Fumaça pintou o céu azul da capital federal, impressionando a todos com acrobacias de tirar o fôlego. E para reforçar a diferença do desfile em relação aos anos anteriores, no final, Lula posou de mãos dadas com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os chefes das Forças Armadas.